Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Compartilhe esse pequeno vídeo, mas muito importante, com os seus queridos também. Nosso texto está em Apocalipse, capítulo 22, versos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quando João ouviu do anjo as mensagens proféticas do livro de Apocalipse, ele teve o desejo de adorá-lo. Mas o anjo, que é uma criatura, assim como nós, foi criado por Deus, ele não aceitou a adoração. É praticamente impossível. Aquele que entende e que obedece a palavra de Deus, não ter no seu íntimo o senso de adorá-lo. Então hoje, detenha-se na adoração ao Deus único e verdadeiro. Só ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, tu és único e soberano. Reina sobre nós, Senhor. Que nós possamos entender que só a ti nós podemos prestar culto e adoração. Oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.